Tô precisando de mais nesse abraço Tô precisando juntar meus pedaços Vou te contar com detalhes porque eu tô triste assim Já faz um tempo que eu não te desejo Não te procuro e nem peço os seus beijos Sinto que a nossa história está caminhando por você Eu cheguei até fazer as falas Eu chorei ao decorar as falas Mas pra quem é seu sei que a gente ainda se ama Eu vou rezar pra gente se entender Eu tenho um plano pra reacender A nossa chama Minhas falas estão prontas Mas também tem roupas suas Vamos pra uma lua de mel Faça eu me apaixonar Traz de novo aquele olhar Que no passado me paralisou Atravessando a rua Abre esse sorriso pra mim Seja lá pra onde for Diz que aceita por favor Vale a pena lutar pra salvar o nosso amor Já faz um tempo que eu não te desejo Não te procuro e nem peço os seus beijos Sinto que a nossa história está caminhando pro fim Eu cheguei até fazer as malas Eu chorei ao decorar as falas Mas pra quem é seu sei que a gente ainda se ama Eu vou rezar pra gente se entender Eu tenho um plano pra reacender Eu tenho um plano pra reacender A nossa chama Minhas falas estão prontas Mas também tem roupas suas Vamos pra uma lua de mel Faça eu me apaixonar Traz de novo aquele olhar No passado me paralisou Atravessando a rua Abre esse sorriso pra mim Seja lá pra onde for Diz que aceita por favor Vale a pena lutar pra salvar o nosso amor Minhas falas estão prontas Mas também tem roupas suas Vamos pra uma lua de mel Faça eu me apaixonar Faça, faça Que no passado me paralisou Atravessando a rua Abre esse sorriso pra mim Seja lá pra onde for Diz que aceita por favor Vale a pena lutar pra salvar o nosso amor Vale a pena lutar pra salvar o nosso amor Oh, 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 oh Obrigado.